Bom pessoal, no vídeo de hoje vou trazer mais uma cópia base aqui para o canal, agora do meia do Havaí, Douglas, espero que vocês gostem e também vou estar indicando um curso para aqueles que estão iniciando no YouTube, já tem um canal e quer crescer ainda mais, o link do curso vai estar na descrição do vídeo. Aqueles que não são inscritos no canal, inscreve no canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo, deixa seu like e compartilhe os vídeos que vai estar ajudando muito o canal está crescendo, trazendo mais conteúdo de PES 2019 e muitas novidades do PES 2020. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!